Boa noite! Boa noite, terça-feira, 31 de maio de 2022, OCP Fatos, segunda edição, está começando e nós vamos repercutir as notícias mais importantes da tarde e início de noite desta terça. Como, por exemplo, mais chuvas, com quatro mortos, Alagoas tem 11 cidades em estado crítico e de alerta. Depois do ministro Fux, agora é a vez do Toffoli, que está sob ameaça de ser cancelado na Serra Gaúcha. Criança é degolada e estuprada por padrasto, que é morto em confronto aqui em Santa Catarina. Terrível! Prefeitura de Corupá emite notas sobre tentativa de invasão em contas do município na Caixa Econômica Federal. Prefeitura de Jaraguatu aponta falta de medicamentos pediátricos. Fiquem conosco, a edição desta terça, na sua segunda edição do OCP Fatos, já está no ar. Desde o início dos temporais que caem em todo o estado desde a semana passada, agora é a vez de Alagoas, que tem 11 municípios em estado crítico e de alerta. Da última quarta-feira, dia 25, que passou até hoje, o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas registrou quatro mortes por consequência das chuvas na capital Maceió e nas cidades de Campo Alegre, São Miguel dos Campos e Corulipe. O Corpo de Bombeiros avalia que Murici, Penedo, Paripueira e Corulipe são os municípios que apresentam estado crítico em decorrência dos danos causados pelas chuvas intensas. Em estado de alerta estão Jacuípe, Barra do Santo Antônio, Barra do Camaragibe e Jequiá da Praia, enquanto os municípios de Rio Largo, São Miguel dos Campos e Feliz Deserto apresentam situações críticas e também estão em estado de alerta. Subiu para 100, já no Pernambuco, o número de mortes confirmadas na manhã de hoje. Segundo a Defesa Civil, devido a deslizamentos, enxurradas e soterramentos causados pelas chuvas que assolam o estado. Além de Alagoas, Pernambuco foi o primeiro estado a sofrer muito e continua sofrendo porque hoje aumentaram as chuvas em Pernambuco. O número foi atualizado hoje pela manhã pelas Forças de Segurança do Estado e informando ainda que bombeiros, servidores de Defesa Civil e Forças Armadas e também do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, estão trabalhando intensamente em quatro áreas de deslizamentos e dois locais onde duas pessoas teriam sido levadas por enxurradas, todas localizadas na região metropolitana do Recife. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina enviou hoje pela manhã cinco militares e três cães, um deles, este aí da foto, para reforçar as equipes que estão atuando em Pernambuco. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina saiu do estado hoje pela manhã, transportada pelo Batalhão de Operações Aéreas, naquele avião Arcanjo 6, famoso esse avião. A previsão inicial é de que a equipe fique por pelo menos cinco dias em Pernambuco. E depois do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, cuja palestra foi cancelada no estado do Rio Grande do Sul, por pressão da população, agora é a vez do ministro Dias Toffoli. Ele teria uma palestra no Rio Grande do Sul marcada, mas poderá ter o mesmo destino. Os protestos iniciaram tão logo foi anunciada uma palestra de Toffoli na 26ª Jornada Internacional de Direito, presista para os dias 8 e 9 em Gramado. Aos protestos associaram-se os cancelamentos de apoio ao evento, razão da programada presença de Dias Toffoli. Olha, há uma informação que um conceituado hotel de Gramado se retirou da lista de patrocinadores. A direção do hotel não queria ver o seu nome misturado à presença do ministro. O diretor comercial do hotel Serra Azul, Carlos Eduardo Perini, solicitou aos promotores do evento a retirada do nome do estabelecimento da programação original como apoiador, segundo informou. Cidade mais visitada por turistas no Rio Grande do Sul, sobretudo aqueles que procuram a Serra Gaúcha, Gramado tem 35 mil habitantes. Ali, nas eleições presidenciais de 2018, 8 de cada 10 votos foram consignados para Jair Bolsonaro. Daí, então, a revolta da população. O caso de Dias Toffoli é semelhante ao que aconteceu em Bento Gonçalves, quando o Centro da Indústria e Comércio teve que cancelar uma palestra-jantar do ministro Luiz Fux. Na feira de vinhos, a OAB local chegou a assumir a promoção da palestra, que era uma palestra-jantar, mas a segurança do Supremo Tribunal Federal recomendou ao ministro que não fosse, que cancelasse sua ida ao município, que é a capital brasileira da uva e do vinho. E agora, Dias Toffoli também está sendo cancelado. Aqui em Santa Catarina, um homem de 41 anos estuprou e degolou uma menina de 7 anos para se vingar da mãe da criança que colocou fim ao relacionamento. A menina completaria 8 anos no próximo dia 14. O homem foi morto em confronto com a guarda municipal de Itajaí. Ele é funcionário público em Itajaí. Segundo a Polícia Militar de Santa Catarina, o homem utilizou uma faca de açougueiro para cometer o crime no bairro Espinheiros. Ele fugiu do local do crime para uma área de mata. Pouco tempo depois, o homem entrou em confronto com a guarda municipal de Itajaí e acabou morto. De acordo com as informações preliminares, o acusado não aceitou o fim do relacionamento com a companheira e, como punição, esfaqueou a filha dela e a estuprou. O homem ainda cortou os dedos de um outro filho da ex-companheira, um rapaz de 16 anos, mas que aparentemente está em estado estável. O ser humano é impressionante. Vamos conferir a precisão do tempo, sabermos o que nos aguarda para esta quarta-feira, já que estamos aí tendo uma queda considerável nas temperaturas. Direto da Climaterra em São Joaquim, a hora e a vez do homem do tempo. Boa noite, Ronaldo Coutinho. Boa noite, Peron. É o tempo, vai seguir instável na região. Aqui, céu nublado em Jaraguá do Sul o dia todo e frio, a máxima ficou em 16 graus. Hoje foi um dia frio. Já temos áreas de chuva passando aqui pela região, principalmente aqui no Paraná e vai começar a pegar aqui também. Então, amanhã vai ser um dia chuvoso, com chuva, período de melhora, mínimas entre 11 e 13 graus, máximo entre 13 e 15. É aquele dia frio que o Peron gosta, praticamente o dia todo com temperatura baixa. Bem, todo estado vai ter chuva e toda essa região vai ter chuva no início fraca. Entre a tarde, noite de quarta e decorrer de quinta, toda essa região aqui pode ter chuva forte na região. Então, é sempre bom ficar um pouco de olho nessas áreas onde dá problemas quando chove demais. Seja por alagamento ou seja em relação ao amor. Mas sempre é bom ficar de olho. É uma chuva que vai ser com bom volume, mas ao longo do tempo. Então, tem chuva na quarta, tem chuva na quinta, tem chuva na sexta, no fim de semana. Não direto. Chuva e períodos de melhora. Ela pode ser mais forte em alguns momentos, entre quarta, final do dia à noite ou decorrer da quinta. Na sexta e fim de semana, períodos maiores de melhora. E o frio vai estar marcando presença. As máximas vão ficar em média entre 13 e 16 e as mínimas entre 11 e 13 graus. Você vê que a variação é muito pouca. Hoje, a mínima no estado foi aqui, em São Joaquim, com 6,6 abaixo de zero. Agora, no final da tarde, nós tínhamos temperaturas de 4 graus na borda da serra. Aqui está começando a cair. Então, é às quinta até domingo, com frio direto, chuva e períodos de melhora. O tempo seco mesmo começa a aparecer lá por terça-feira, da semana que vem em diante, mantendo o frio. Então, para o pessoal lojista, é tudo que as queriam. Maio foi frio, está terminando abaixo da média. E junho começa também com frio. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Antes das últimas informações, temos um recadinho importante para você. Olha, por R$ 29,90 por mês, apenas R$ 29,90, não tem dia, não tem hora, você pode contar com Alves Soluções e Encanamentos. 992-927-747 é o telefone. Se você precisar de limpeza de caixa d'água, troca de reparos de registros, troca de chuveiros, limpeza de caixa de gordura, vazamentos, entupimentos de pias, limpeza de vaso sanitário, troca de torneiras, instalações de filtros d'água, Alves Soluções e Encanamentos. 992-927-747. R$ 29,90 por mês e você tem tudo isso à sua disposição. Vamos aqui às últimas notícias. A alta demanda está causando falta de antibióticos e alguns medicamentos para síndromes respiratórias nas farmácias de Jaraguá do Sul. O problema está na ausência de matéria-prima e insumos para a produção dos medicamentos. As farmácias às quais nos referimos são farmácias do município, viu? Então faltam insumos para a produção de medicamentos, principalmente os pediátricos, e este cenário está sendo observado no país inteiro. Aqui em Jaraguá do Sul, segundo o pediatra da Rede Municipal de Saúde, doutor Rodrigo Ferreira, este ano os quadros respiratórios começaram mais cedo. E, de acordo com ele, está relacionado com o retorno das crianças à vida normal. Afinal de contas, passaram aí dois anos praticamente em isolamento. Outra questão que é muito importante é que os laboratórios farmacêuticos diminuíram a produção de alguns medicamentos porque não estavam tendo procura em função da pandemia. Agora, com as crianças todas em aula, presenciais e nas ruas, começam a ter aí problemas respiratórios e, consecutivamente, a falta dos medicamentos, porque os laboratórios simplesmente não estavam produzindo. E um fato inusitado, se bem que não é inédito, mas em Corupá é inusitado. A Prefeitura de Corupá emitiu um comunicado hoje dizendo que três contas correntes mantidas pela Prefeitura tiveram tentativa de invasão, o que foi detectado pelo sistema de proteção da instituição e que bloqueou temporariamente, de forma imediata, qualquer transação, seja de pagamento ou de recebimento de recursos. A Prefeitura informou também que está buscando a solução mais rápida possível para que tudo retorne à normalidade, para, inclusive, poder efetuar pagamento dos salários dos servidores. Os malandros não perdem tempo. Até a Prefeitura de Corupá foi procurada pela bandidagem. E um novo episódio de vandalismo, depredação, pichação, acúmulo de lixo vem sendo registrado na área de lazer do bairro João Pessoa, aqui em Jaraguá do Sul. Esta área de lazer foi inaugurada recentemente, no dia 25 de fevereiro. O equipamento fica entre as ruas Oscar Ferreira Mendes e Paulo Egert e representa uma opção de lazer para as pessoas. Mas vale lembrar que a conservação é de responsabilidade de todos. O local é servido, pelo menos, por quatro lixeiras. Mas, mesmo assim, os educadíssimos preferem jogar o lixo pelo chão. Lembrando que, conforme citou a secretária Natália Lúcia Petri, trata-se de crime contra o patrimônio público e falta de respeito para uma comunidade, com certeza. Agora, se não zela nem do que é patrimônio público, dinheiro de todos, custa. O dinheiro de quem faz isso também está ali, está certo? Estamos encerrando a edição, a segunda, do OCP Fatos. Contaremos amanhã, a partir das 12 horas. E, claro, esperamos vocês. Até lá.